Olá, estamos começando mais uma edição do seu Bande Entrevista aqui na Bande Piauí, canal 12.1, em Teresina e em toda a região metropolitana, canal 5.1 para Parnaíba e toda a região do litoral piauiense. Além disso, estamos na NET, no canal 516 e hoje o nosso convidado para esta edição é o empresário André Bahia, que integra o Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no estado do Piauí, também em nível nacional. Olá André, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer muito grande estar aqui, um abraço muito grande para todo o Piauí, para todo mundo que está nos vendo aí, quem sabe pela internet também. Um abraço forte a todos os telespectadores, um prazer muito grande e uma honra estar aqui com vocês. Vamos conhecer melhor o nosso entrevistado e na sequência voltaremos com o Bande Entrevista na íntegra. André Bahia nasceu em Garanhuns, no estado de Pernambuco. É formado em engenharia civil e empresário da área de construção. Já foi presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil de Teresina e ainda integra a direção do mesmo sindicato. Nos últimos meses, se tornou um dos principais articuladores no estado do Piauí pela aprovação das reformas da Previdência e Tributária. André, você é pernambucano, mas veio para o Piauí muito cedo e criou essas raízes aqui também no estado do Piauí, não é isso? Exatamente. Meu pai e minha mãe são pernambucanos, de origem mesmo. Na verdade, minha mãe, para ter o auxílio da minha avó quando eu nasci, preferiu que eu nascesse em Garanhuns, em Pernambuco. Mas com um mês de idade, eu já estava de volta aqui no Piauí. Então, sou pernambucano. Me formei lá também em Pernambuco. Tenho amigos fantásticos lá. Sou pernambucano, amo a minha terra, mas sou piauiense também, graças a Deus. Inclusive, cidadão piauiense, de fato, é de direito. Costumo dizer que tenho um amor incalculável pelo Piauí, pelo Pernambuco, pelo Nordeste Brasileiro e pelo Brasil. Bom, você é empresário da área da construção civil e também integra o Sindicato da Indústria da Construção Civil e, portanto, está intimamente ligado aos principais debates em torno das questões, trabalhistas, enfim, das reformas que estão sendo tão discutidas, a reforma trabalhista, a reforma tributária e iniciou um processo de tentar engajar outras pessoas em relação principalmente a essas reformas que estão em discussão no país. Por que a reforma da Previdência é necessária, André? Excelente. Pergunta, contextualizando aqui, eu sempre acreditei que a sociedade civil organizada precisa participar dos debates, porque estamos numa democracia. Por acreditar nisso, sempre militei no Sindicato da Construção Civil, como presidente algumas vezes, como diretor, às vezes nem como diretor, nem como presidente, mas sempre ativo e operante nos temas do país. Em função disso, a gente foi convocado para representar a região Nordeste da Construção Civil numa reunião com o ministro Paulo Guedes em Brasília. Estávamos lá com o presidente nacional da Construção Civil, que é o José Carlos Martins. Ele nos convocou para representar a região Nordeste. E saímos desta reunião completamente convencidos de que a nova Previdência precisa passar para ter um início de retomada econômica. É óbvio que ela não vai resolver tudo, longe disso. Mas é um primeiro passo fundamental. Saímos de lá, temos uma entrevista numa TV local, aqui do Piauí. Essa entrevista caiu em rede social, uma entrevista longa, de 14 minutos, e para nossa surpresa, pegou muita força na internet. A partir daí, convencido de que era fundamental ter a reforma, de que a nossa voz começou a ser ouvida pelas redes sociais. A gente então se engajou de corpo e alma pelo país, entendendo a importância da nova Previdência. E é por isso que hoje estamos aqui num canal tão renomado e tão forte como a Band, para poder conversar, discutir e debater sobre a nova Previdência. Isso tomou corpo e você hoje já faz palestras, inclusive, em outros estados do país, pelo Brasil afora, trabalhando nesse convencimento a respeito da necessidade da aprovação da nova reforma. Sem dúvida. Além de... Muito obrigado pela pergunta, muito pertinente. Além de palestrarmos em diversas ocasiões, tem acontecido um fenômeno interessante, sabe? Porque eu nunca tive rede social, muitos seguidores, eu nunca pensei nisso, nunca... Estou começando a pensar nisso agora, né? Pensando nisso. Mas a gente tem gerado conteúdo, coloca no WhatsApp do meu telefone, aí eu coloco por meus contatos. Isso aí começa a sair por outras páginas, páginas com um milhão de seguidor, 500 mil seguidores, as pessoas compartilham muito no próprio WhatsApp, sai às vezes nas páginas de deputados. A gente conseguiu o telefone que as pessoas nos mandaram, em função da luta que temos, de mais de 200 parlamentares. Então a gente pega esse conteúdo e joga no telefone dos parlamentares, dos ministros. As pessoas vão nos mandando os telefones espontaneamente pelo Brasil, porque estão vendo o conteúdo que a gente está gerando, a população está gostando, a gente está tentando ser o mais didático possível e de fato tem ajudado. Não bastasse isso, a gente percebeu a força que isso tem, a gente também tem ido dentro do Congresso, para chegar lá e bater de gabinete em gabinete, conversando com movimentos sociais. Eu fui convidado, por exemplo, para estar agora dia 30 na Avenida Paulista em três trios lá. Sim. Para subir no trio e falar da nova Previdência e aceitamos, tá? Então veja como é uma coisa interessante. Eu não tinha seguidores como ainda não tenho. Tem um Facebook, um Twitter, uma coisa normal, mas está saindo pela página dos outros. O que é que se ensina? Para mim, para você, para todos nós. Inclusive o fato de eu estar aqui na Band, né? Um canal tão renomado. As suas falas têm ganhado uma repercussão muito maior por conta dos engajamentos que outras pessoas fazem. E veja que você também pode entrar nesse debate da nova Previdência ou de outros debates do país. A gente vive um momento hoje, gente, de muita conexão pelas redes sociais, pelas televisões, pelos acessos que se tem, pelas redes sociais e pela tecnologia que está aí. Mais do que nunca esse país pode mudar se um número grande de pessoas do bem se conectarem com a tecnologia em torno de propósito de um país melhor. Nosso estado é um estado pequeno. Nós somos 0,64 do PIB nacional. Nós temos apenas 3 milhões e poucos habitantes, tá certo? A gente não tem... nós só temos só 10 deputados federais. Nós não temos tanta representatividade. Mas ainda assim, se nos conectarmos com a inteligência, a gente pode influenciar nacionalmente e o povo do Piauí precisa começar a pensar maior, pensar grande, agir como gente grande para ajudar o Brasil como um todo. André, agora quais são os pontos específicos que fazem com que você hoje, por exemplo, seja convencido de que a nova reforma ela é necessária? Vamos lá, excelente pergunta. O que primeiro me convenceu totalmente. O Brasil tem um problema, gente, no tocante da economia, que é um problema que nasceu com muita força no governo de Juscelino Kubitschek. Construiu Brasília, que tinha no seu discurso, enquanto presidente era, de fazer 50 anos em 5. De fato, muita coisa foi feita naquele período. Mas sobre pena de endividar a nação com muita força. Quando o Juscelino assumiu o poder, Juscelino Kubitschek, teve muitas virtudes, respeito, e repito isso, tem todo o respeito em muitas áreas, Juscelino Kubitschek, mas ele endividou demais a nação. O Brasil tinha 16% apenas de carga tributária vis-à-vis produto interno bruto. Hoje, quando você soma o déficit fiscal com o que se gasta, já passa de 40%. O Brasil tem muito imposto para um país em desenvolvimento, gasta mal seus recursos e pior. Tem rombo fiscal grande. O Brasil tem um problema sério nas suas contas públicas. E sem organizar a conta pública, sem passar confiança para as pessoas, a economia não recupera. E qual é a maior despesa do Brasil? Qual o maior descontrole fiscal que afeta a conta pública e, afetando a conta pública, não tem retomada econômica porque se perde confiança? É a nova previdência que precisa ser feita. O Brasil tem um rombo previdenciário só na esfera federal da ordem de 300 bilhões de reais com B de bola por ano. Se você pega o mesmo rombo fiscal e traz para os estados, são mais 100 bilhões. Então, você está falando aí de 400 bilhões de reais entre federal e estadual, como principal despesa do governo, de um país que precisa organizar suas contas públicas urgentemente porque esse problema vem desde Juscelino Kubitschek. Quando a gente olha para isso, a conclusão é óbvia. Se quisermos retomada de emprego, nós precisamos organizar o sistema previdenciário brasileiro, sob pena de não ter retomada e a gente, num futuro muito próximo, caminhar, por exemplo, para ser uma Argentina que tem descontrole total de conta pública, processo inflacionário sério, desemprego alto e descontrole fiscal. O momento é agora, a necessidade é urgente. Foi por isso que ficamos convencidos e é por isso que entramos nesse debate com muita força. Agora, a reforma nova previdência, ela ainda enfrenta muitos opositores, por exemplo, movimentos sociais, CUT e outros segmentos que têm ido às ruas declarar o não apoio, enfim, que não aprovam essa proposta do governo federal e dizem que ela é muito cruel e que, por exemplo, o trabalhador terá que trabalhar mais, a pessoa terá que trabalhar mais para, enfim, contribuir o suficiente para uma aposentadoria pequena. Como é que você considera que essa parcela da população que está insatisfeita, está indo às ruas, pode entrar em consenso com esse pensamento dos empresários, dos industriais e também do próprio governo? Veja, que coisa interessante. Pergunta excelente e oportunidade extraordinária aqui de usar o canal da Band, Band Piauí, para explicar isso. Eu te confesso que eu esperava resistência das ruas muito maior do que eu estou vendo. Nós tivemos alguns movimentos contra a reforma, contra a nova previdência, que aconteceu recentemente, eu confesso que esperava muito mais. Não que não tenha resistência, ela existe e tem, mas eu esperava resistência muito maior. Segundo detalhe importante sobre a pergunta inteligentíssima que você acaba de nos fazer. em nenhum lugar do mundo eu vi pessoas em larga escala irem às ruas para defender uma nova previdência. O Brasil está sendo o primeiro lugar do mundo, que eu pelo menos tenho conhecimento, que está acontecendo. Então isso é muito sintomático, gente. É prova cabal de que precisa fazer. Se você observar aí no seu YouTube, botar no Google, ouça a opinião de Fernando Henrique Cardoso, é a favor de nova previdência. Luiz Inácio Lula da Silva, a favor de reforma da previdência. Dilma Rousseff, a favor de nova previdência. Michel Temer, que saiu recentemente, quis fazer reforma. E agora o presidente Bolsonaro é a favor. Então veja, diversas correntes políticas, públicas, quando assumem o poder, que olha para o desgaste das contas públicas, o Brasil hoje não tem espaço fiscal para pagar mais nada. 52% da despesa corrente líquida do governo hoje está indo para a previdência. Não está sobrando dinheiro para nada, para saúde, educação. Daqui a pouco vai faltar dinheiro até para pagar a folha. Então, professor, o que eu tenho visto é um movimento de apoio nas ruas, jamais visto na história do Brasil, Brasil, para um tema tão duro quanto nova previdência, que inclusive nem no mundo eu ainda não vi. Então isso está nos animando sobre a maneira. Os movimentos contrários existem, sem dúvida, e eles existem muito mais por desinformação do que por convicção plena. Se a gente puder discutir, então, entender a necessidade da reforma e por que tem que ter, seguramente você vai entender também. Vai entender porque o povo está aí na rua dia 30, agora você vai ver o tamanho do movimento. Eu acho que vem e vem forte. E você vai ver, na maioria desses movimentos, são movimentos espontâneos, as pessoas estão indo com o seu próprio dinheiro, eu estou indo a São Paulo, estou indo do meu bolso, eu mesmo estou pagando para ir. As pessoas estão indo espontaneamente porque estão vendo a necessidade que tem de se trabalhar a nova previdência. André, esse é um desafio do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Essas discussões estão acontecendo há algum tempo e fala-se, por exemplo, de que há uma resistência na Câmara, há um processo ainda de uma comunicação ainda que não está nivelada absolutamente com os parlamentares, enfim, uma dificuldade de comunicação do governo com a Câmara dos Deputados. Sim. E você tem acompanhado também isso de perto. Sim, muito de perto, muito de perto. Tem acompanhado de perto essa situação. Esses problemas todos que estão acontecendo, divulgação de mensagens, por exemplo, do ministro da Justiça, Sérgio Moro e outras questões polêmicas que envolvem diretamente o governo, podem atrapalhar essa questão? Há uma preocupação, por exemplo, em você que defende com veemência a reforma, de que essas questões políticas atrapalhem essa votação? Sem dúvida. A questão de que existe um risco de isso atrapalhar, não tenha dúvida. Agora, o que é que efetivamente está acontecendo hoje lá em Brasília, tá, gente? É bom que a população saiba disso para ver o que está acontecendo. Veja, eu não estou aqui fazendo defesa de nenhum político, estou olhando para propósito e para o que está acontecendo. Obviamente, eu formo as minhas conclusões, não sou filiado a partido político e espero que vocês tirem as suas também, tá? Vamos lá. No tocante à nova previdência, que é o foco, não estou vendo corrupção do governo, do executivo para comprar o legislativo. Não estou aqui fazendo defesa de presidente Jair Bolsonaro, não se trata disso. Estou vendo o que eu estou ouvindo lá. Eu também posso até ser surpreendido depois se aparecer uma notícia de que compraram votos ou coisa dessa natureza. Mas não estou vendo. Não estou vendo isso não, tá? O presidente Rodrigo Maia, ele defende uma reforma de previdência também. O Marcelo Ramos, por exemplo, deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão, também defende isso. Foi apresentado recentemente um relatório. Então, é quase que unânime no sentido dos partidos que lá estão. O presidente Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, também defende a necessidade de uma reforma. O que está em discussão lá agora, e repito, não estou vendo corrupção, é de qual o tamanho dessa reforma. Sim. Ok? Isso é o que está em jogo lá. É o formato da reforma. Exatamente. E a reforma é necessária e todo mundo concorda. Que hoje já se chegou a uma economia da ordem para 10 anos de 800, 850 bilhões. aí você pergunta, André, que essa é a visão, me parece, que mais do relator lá, que é o Samuel do PSDB. Aí se você perguntar a minha opinião, a minha opinião, independente de partido político, é ir pela linha do ministro Paulo Guedes. Sim. Que ele deseja um trilhão, pelo menos um trilhão de economia, para 10 anos. Então, hoje esse é o grande debate. Se vai ficar em 850 ou se vai ficar em um trilhão. Eu, olhando os números, olhando o Brasil, vendo as necessidades do presente e do futuro, eu acredito que a gente deva lutar e trabalhar para a economia de pelo menos um trilhão para 10 anos. Bom, você é da área da construção civil, uma área importantíssima para o desenvolvimento de um país, para a geração de emprego, enfim, para a movimentação comercial. Para além dessa questão da reforma, o que mais é necessário no momento para que o país volte a ter uma perspectiva real de crescimento? A pergunta é excelente também. O primeiro passo é a nova Previdência. Por que ela é importante? Porque ela retoma a confiança. Posso explicar por que a confiança é importante? Sim. Por exemplo, eu milito, eu faço unidades habitacionais, eu trabalho com isso. Digamos que você quisesse comprar um apartamento ou uma casa da nossa empresa na planta, não estava construído ainda, ainda está ali na planta, eu levo o folder, ou nas redes sociais você olha, ou saiu a propaganda na PAND, coisa dessa natureza, você vai comprar na planta ainda. Se você soubesse que a nossa empresa está com problema fiscal, está no Serasa, no Cadim, você iria comprar um apartamento na planta da nossa empresa? Não, porque eu não teria confiança. Confiança. Assim é um país, gente. O empresário que tem dinheiro guardado ou capacidade de investir, seja ele no Brasil ou fora, se ele vê que o país daqui 10 anos não vai honrar seus compromissos, e esse é o problema fiscal do Brasil, está com déficit fiscal há muitos anos já, seguidos, desde 2015, não avança, o investimento não vem, o empresário não investe, o trabalhador não compra. A ciclo da economia não vai. Então, está claro porque a confiança é importante? Está claro porque a nova previdência precisa acontecer, gente? Para passar a confiança de que o Brasil vai honrar suas dívidas. Aí o investimento tende a vir. Por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes. Quase nenhum país do mundo tem isso. E tem tudo por fazer, rapaz. Então, respondendo diretamente, só perguntam. Passo número 1, nova previdência com potência fiscal. Sim. Para passar a confiança, fazer um modelo de transição, ir para a capitalização, que é o melhor modelo, uma capitalização híbrida, como o governo quer fazer, para que aqueles mais pobres que não conseguem capitalizar, o governo ajuda para receber pelo menos um salário mínimo, uma capitalização híbrida, retoma a confiança, começa a poupança interna com possibilidade de crescimento forte. Passo número 1. Passo número 2, que já está andando também, reforma tributária. Porque o Brasil é uma loucura o aspecto tributário. A gente às vezes quer pagar o imposto certo e não sabe como. Está aí andamento também. Isso então são as duas reformas que vão melhorar o ambiente de confiança e de pagamento de imposto, que traz consigo também confiança jurídica para melhorar a trabalhar. Além disso, o que é que tem que ser feito urgentemente? O governo está indo na linha do choque da energia barata. Gostei muito dessa medida também do governo. O governo está querendo quebrar o monopólio da Petrobras no refino e na distribuição basicamente dela de combustível e de gás. Na medida que você trouxer eficiência para isso, descentralizar isso, trouxer competição, você vai baixar a energia do país e aumentar os investimentos nessa área. O Brasil tem para atirar só no pré-sal, gente, quase que o Arábia Saudita. É um negócio de louco da quantidade de petróleo que você tem lá. Você imagina começar investimentos numa área apenas, só que estamos falando, tá? Você começar a atirar um monte de energia, gás e petróleo, reduzindo o custo de energia da nação. O quanto é que isso não vai dinamizar o Brasil? Apenas uma área. Uma outra área também fundamental que vai andando, e eu tenho conversado e dialoguei com ele, é o ministro Tarcísio. A infraestrutura. Exatamente. Tarcísio Freitas. Gostei da conversa com ele. Repito, não estou fazendo campanha para governo. Tenho muitas críticas também a Jair Bolsonaro. Ele é tido como dos perfis técnicos do governo, né? Foi escolhido ainda no ano passado por conta do conhecimento que tem na área. E tem feito um grande trabalho. Ele tem notas excelentes na faculdade onde passou, que é o Instituto Militar de Engenharia, se não me engano, um dos melhores alunos da história. Consegue transformar esse conhecimento mental em aplicação para o dia a dia. E já tem feito com muito sucesso concessões, privatizações e está avançando e avançando forte. E veja, isso é uma lacuna muito poderosa para o Brasil, porque o Brasil tem dimensões continentais e tem uma infraestrutura péssima. Então é a fome com a vontade de comer. E um bom ministro. Associado a isso, aí vê só como a Previdência é importante de novo, uma nova Previdência. Segundo o próprio Tarsísio, tem muito dinheiro internacional para vir esperando só a nova Previdência. Sim. Para poder fazer investimento em ferrovia, ferrovia, porto. Então, qual é o cenário, gente? Qual é o cenário? Na medida que nova Previdência passa e você faz shopping de energia barata e vessa em cima de infraestrutura e organiza conta pública, o que é que pode acontecer? Retomada de consumo. Sabe por quê? Quanto é que está a Selic hoje? Selic hoje está entre 6 e 7. Nunca o Brasil teve uma taxa de juros tão baixa. É bem verdade que o juros está baixo assim porque a gente vem de recessão desde 2015. Mas como nós estamos com a capacidade ociosa na indústria de quem produz, nos parece que o Brasil está com condição de crescer sem a inflação voltar. E o juro com tendência de cair se organizar a conta pública com a nova Previdência. Então, a mistura de, presta bem atenção para não esquecer, nova Previdência que retoma a confiança, choque de energia barata, infraestrutura e uma injeção de consumo porque a gente tem a condição de ter uma Selic não ainda tão baixa, 6% ainda alta, 6% e pouco. Mas para níveis de Brasil, você vai explodir também o consumo. Então, sinceramente, gente, se isso passar e você for mexendo também com as demais reformas e esses eixos que coloquei, esse Brasil pode ter uma retomada de emprego e forte. A gente pode ter uma surpresa. Porque você ainda tem agronegócio que sempre foi e é, e se Deus quiser continuará sendo uma potência. Você tem toda a indústria de tecnologia que está nascendo nesse país. Eu tive em centro de inovação, por exemplo, em Belo Horizonte, fiquei impressionado com o que eu vi lá. Tenho visto algumas empresas de ponta no Brasil trabalhando com muita força. Então, eu diria o seguinte, eu estou medianamente otimista de que, passando essas reformas, com esses eixos de crescimento, esse país pode nos surpreender positivamente. Obviamente que tem toda uma agenda para ser feita, né? Se eu olhar para 30 anos, 50 anos, que é o que o Brasil precisa para efetivamente ter uma mudança forte, e aí são medidas atrás de medidas que precisam ser feitas. Eu estou medianamente otimista, estou acreditando que o Brasil está passando por um processo da melhora da sua democracia com redução de corrupção e estou animado, sim, para poder investir e avançar. Nova Previdência já. André Bahia, muito obrigado pela vinda hoje aqui ao Band Entrevista por conceder essa visão, por explicar, a partir dessa visão que você tem acompanhado de perto, as necessidades de aprovações de tanto da reforma da Previdência quanto da reforma tributária aqui do Brasil. Muito obrigado pela vinda hoje ao Band Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar num canal que tem tanta credibilidade, que tem se mostrado durante todos esses anos uma força de comunicação, não só aqui no Piauí, mas no Brasil como um todo, para poder informar a população, a boa informação. Gente, esse país pode muito, pode muito. Vamos nos engajar, vamos trabalhar por eles, vamos ter patriotismo, amar a nossa terra. É um privilégio ser brasileiro, eu penso assim, é um privilégio ser piauiense. Muito obrigado. Acabamos de conversar com André Bahia, que integra o Sindicato da Indústria da Construção Civil, tanto no estado do Piauí quanto também em nível nacional. Nós conversamos sobre a reforma da Previdência, a reforma tributária, aqui no Band Entrevista de hoje. Essa edição também estará disponível nas nossas redes sociais, em especial no canal da Band Piauí no YouTube. Muito obrigado a todos pela audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto